Música De Xandão na mesa os que é porque sabe que nós tem Destino de patrão e as valeta com várias vantagens sem Vida de ocitação foi que nós sempre sonhou Joga os joelhos no chão pra agradecer o nosso senhor Hoje os moões cresceram, desfila de nave por toda a cidade Chama pra dar um peão porque nosso bonde só tem humildade As bandidas chamou, chamou nós de canto pra trocar uma ideia Quer curtir camarote, andar de naveira e sentar na janela Chama os parceiros no rádio porque hoje a noite vai rolar festinha Vamos chapa de marola, de red lame e também de varinha Joga as notas pro ar porque hoje em dia não tem mais miséria Hoje quem nos vê assusta porque deu risada de como nós era Louco sonhador de um sonho pra realidade Quem desacreditou a gente tá vivendo toda a verdade Que é daquele moleque andando descalço passando de bike E hoje desacredita que o mesmo moleque tá andando de nave Nós em cima dos palcos, cantando com a maior emoção As rimas vindo na mente, curtindo o da hora com todos os irmãos Era desnobado por ela porque nas antigas nós era feio Hoje nós tem pra luxar e ela louquinha vem atrás de mim Louco sonhador de um sonho pra realidade Quem desacreditou a gente tá vivendo toda a verdade E é daquele moleque andando descalço passando de bike E hoje desacredita que o mesmo moleque tá andando de nave Nós em cima dos palcos, cantando com a maior emoção As rimas vindo na mente, curtindo o da hora com todos os irmãos Era desnobado por ela porque nas antigas nós era feio Hoje nós tem pra luxar e ela louquinha vem atrás de mim Quando nós chega bolado, com as marolas na mente Você tá ligado, nós anda pesado, desse jeito inocente Aquele jeito vagabundo, que consegue o que quer Representa nas rimas, mandando na hora Sempre com várias mulheres Como todos eu vim de baixo, já passei por várias tristezas Passado é passado, humildade comigo Joga os red na mesa Hoje os moleque cresceu, vivendo de outra sensação Gastando malote com roupa de grife Nós é o rei do cifrão Novo dia, novo rolê Se tu gosta, encosta pra ver Forgando da hora, comprando na veira Dá um close, dá me atiste Pouco sonhador De um sonho pra realidade Quem desacreditou, hoje tá vivendo toda a verdade Via daquele moleque andando descalço, passando de bike E hoje desacredita que o mesmo moleque tá andando de nave Nós em cima dos palcos, cantando com a maior emoção As rimas vindo na mente, curtindo da hora com todos os irmão Era inovado por ela, porque nas antigas nós era feim Hoje nós tem pra um chá e ela louquinha vem atrás de mim Tchau, 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 tchau O que é isso?